Eu pouco sei de ti, mas este crime torna a morte ainda mais insuportável. Era novembro, devia fazer frio, mas tu já nem o ar sentias. O próprio sexo que sempre for a fonte, agora apunhalado. Um poeta, mesmo solar como tu, na terra é pouca coisa. Uma navalha, o rumor de abril pode matá-lo. Amanhece. Os primeiros autocarros já passaram. As fábricas abrem os portões. Os jornais anunciam greves, repressão. Dois mortos na primeira página. O sangue apodrece ou brilhará ao sol, se o sol vier no meio das ervas. O assassino. Esse seguirá dia após dia a insultar o amargo coração da vida. No tribunal insinuará que responderá apenas a uma agressão moral, com outra agressão, como se alguém ignorasse, exceto, claro, os meritíssimos juízes, que as putas desta espécie confundem moral com o próprio cu. O roubo chega e sobra, excelentíssimos senhores, como o móvel de um crime que os fascistas, e não só os de Saló, não se importariam de assinar. Seja qual for a razão, e muitas há, que o capital, a igreja, e a polícia, de mãos dadas estão sempre prontos a justificar, Pierre Paolo Passolini está morto. A farsa, a nojenta farsa, essa continua.